Música Mas esse vídeo vai estar no meu canal O desafio foi do Felipe Rezende Esse daqui ó Lá que é o Vido Manoel Esse aqui é o Igor Produção Igor gravando na câmera E eles mandaram fazer o desafio Que era passar na câmera Tinha gente, tá gente? E é isso aí Deixa eu entrar aqui Passei nessa loja Vamos lá Pessoa Oi tia Deixa eu passar aqui e de lá Cuidado Cuidado Passar aqui de novo Deixa eu passar aqui Isso é uma porta Quase minutos já Aí no vídeo Minuto? Minuto e dez Ótimo Então esse aí foi Mas Ai Vou fazer cinco ao vivo Deixa eu ver quantos minutos Ó o banco Que tá a situação Ó o banco Bradesco Como tá Não sobrou mais nada Nem é banco isso aqui mais Ó os fãs aqui Comendo Pegaram pão ali na loja Tem nem vergonha Ô dá um pedacinho Dá um pedacinho